O acidente entre um trator e um automóvel que aconteceu no final da tarde desta quinta-feira foi violento e deixou três pessoas feridas, uma mulher de 49 anos e duas crianças, uma de 11 e um bebê de apenas um ano de vida. A batida foi na Avenida Alexandre Rasgula F, no Jardim Real, por volta das 18 horas. Várias equipes dos bombeiros foram necessárias para prestarem o socorro. As vítimas sofreram ferimentos médios e foram encaminhadas aos hospitais de Maringá sem risco de morrer. O trator, segundo informações, teria tentado atravessar a avenida, por onde vinha o carro. Começava a chover no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. O Chevrolet Agile de Maringá acertou o trator em cheio e ficou bastante destruído. A pista precisou ser interditada nas duas primeiras quadras para quem trafegava da avenida Mandacaru à avenida Morangueira, para que o atendimento ao acidente fosse feito. A pista só foi liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente no local durante a noite, depois dos veículos removidos.